O ambiente marinho, assim como todos os ecossistemas existentes, possui uma enorme variedade de espécies que interagem entre si. Essas interações podem ser maléficas ou benéficas, tanto para os indivíduos envolvidos quanto para o ecossistema em geral, como já é explicado em um vídeo aqui do canal. Hoje, vamos falar um pouco mais sobre as relações benéficas conhecidas como mutualismo. O mutualismo faz parte de um amplo conjunto de interações chamadas simbiose, que, apesar de diferentes interpretações, geralmente é definida como qualquer tipo de interação biológica próxima e de longa duração entre organismos de espécies diferentes. As relações simbióticas podem ser obrigatórias, quando os seres envolvidos dependem uns dos outros para sobreviverem, ou facultativas, quando os organismos conseguem viver de forma independente. O mutualismo é um conjunto de relações simbióticas, obrigatórias ou facultativas, na qual ambos os indivíduos envolvidos são beneficiados. No filme Procurando Nemo, Nemo e seu pai, que são peixes palhaço, vivem dentro dos tentáculos de uma anêmona, onde se escondem durante situações de perigo. Outros animais marinhos, no entanto, quando entram em contato com os tentáculos das anêmonas, podem ser envenenados. Os peixes palhaço possuem uma camada de mucos sobre a pele, que lhes confere proteção contra as toxinas presentes nos tentáculos das anêmonas. A relação entre as anêmonas e os peixes palhaço é um clássico exemplo de mutualismo, pois é uma relação benéfica para ambos e é essencial para a sobrevivência do peixe palhaço. Caso esse não encontre e se associe a uma anêmona após o nascimento, pode morrer rapidamente. Esses animais evoluíram juntamente e se adaptaram de forma única para possibilitar essa relação. Essa coevolução ocorreu por um longo período da história das duas espécies, e genes necessários para a ocorrência dessa interação foram selecionados positivamente através da seleção natural. Enquanto os peixes são beneficiados conseguindo abrigo contra predadores, as anêmonas se beneficiam porque os peixes mantêm limpos os seus tentáculos. Seja por meio da movimentação que causam ou pelo consumo de parasitas e tentáculos mortos. Os peixes, além do mais, deixam restos de alimentos para o consumo das anêmonas e as protegem da predação contra outras espécies de peixes. Outro exemplo de mutualismo é a relação presente entre zooxantelas, protozoários dinoflagelados, e algumas espécies de corais, que também já foi citada aqui no canal. Esses organismos vivem intimamente associados e ambos são beneficiados. As zooxantelas realizam fotossíntese e disponibilizam nutrientes para os corais, que por sua vez disponibilizam para zooxantelas compostos essenciais para seu metabolismo, como gás carbônico, essencial para a fotossíntese, e compostos nitrogenados. Essa interação é muito marcante e forma lindos recifes de corais coloridos pelas zooxantelas e que abrigam uma enorme diversidade marinha e são pontos turísticos, atraindo diversos mergulhadores. A relação entre os organismos é tão delicada que desequilíbrios ambientais, como o aumento de temperatura dos oceanos, podem provocar a saída das zooxantelas dos tecidos dos corais, provocando o enfraquecimento e até mesmo a morte do coral, fenômeno conhecido como branqueamento dos corais. Esse fenômeno recebe esse nome justamente porque são as zooxantelas que geralmente conferem coloração aos corais. Com a sua saída, os tecidos dos corais perdem a coloração, expondo seu esqueleto de carbonato de cálcio, que é esbranquiçado. Outro exemplo é a relação entre peixes limpadores e peixes clientes, que ocorre em diversas espécies aquáticas. Essa relação também é conhecida como simbiose de limpeza. Os limpadores, ou faxineiros do mar, se alimentam de parasitas, bactérias e tecidos necróticos na superfície do corpo dos clientes. Inclusive, existem regiões específicas nos oceanos onde essa interação ocorre. São os locais conhecidos como estações de limpeza, geralmente próximos à costa e aos recifes de corais, sendo fundamentais para a manutenção do ecossistema. Ambas as populações são beneficiadas, pois uma adquire alimento e a outra é protegida de infecções. Além de peixes, crustáceos também podem realizar essa limpeza, como o camarão limpador, da infraordem estenopódida, que costuma remover ectoparasitas de peixes e de tartarugas marinhas. Outro exemplo de mutualismo é a relação entre caranguejos, ermitões e anêmonas. Os crustáceos da família paguroida frequentemente carregam anêmonas sobre suas conchas para aumentar a proteção contra predadores, visto que as anêmonas possuem tentáculos com toxinas. As anêmonas também são beneficiadas, pois sobre o caranguejo elas também conseguem se mover e explorar melhor o ambiente, aumentando a taxa de captura de alimento. O mutualismo está amplamente presente no ambiente marinho, ocorrendo entre diferentes grupos de animais e micro-organismos, sendo essenciais para a sobrevivência dos indivíduos, das comunidades e para o funcionamento pleno e equilibrado dos ecossistemas.